Oi gente, tudo bem? Hoje estou indo pra Porto Alegre, porque eu tenho alguns compromissos pra resolver lá E aí vocês vão acompanhar o meu dia, vou mostrar aqui minha sogrinha, ó, tá com o leãozinho Oi minha sogra! Ela vai ficar com o leãozinho pra mim enquanto eu vou pra Porto Alegre E meu marido tá aqui trabalhando e também tá numa pausa agora lendo a bíblia Olha só, vocês ficam perguntando, ele tá lendo a bíblia em off, não no YouTube, tá? Eu leio no YouTube e ele lê em off Agora não tô mais em off, né? Olha só, agora não tô mais em off Ele tá num intervalo agora de almoço e aí tá aproveitando pra ler a bíblia Daqui a pouco ele já vai trabalhar, porque ele é oficial de justiça Então ele trabalha um pouco na rua e um pouco em casa, colocando os mandados dele no computador E aí eu tô saindo de casa agora e aí vou fazer algumas coisas hoje durante o dia E vocês vão acompanhar, tá bom? Parei aqui no posto de gasolina pra abastecer Vou pegar mais ou menos uma hora e meia de estrada Já aproveitei, já peguei algumas coisas do Arturo e da Brenda Eles estão morando em Porto Alegre Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu, mas isso é com outro vídeo E hoje vocês vão acompanhar o presente da minha mãe Hoje a gente tá realizando um sonho dela Eu não posso chorar, eu tô na cor da minha maquiagem Deixa eu chegar lá em Porto Alegre que vocês vão ver esse sonho sendo realizado Eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes, vocês ficam perguntando da minha mãe, né? Então hoje eu vou lá ver a minha mãe, é mais ou menos uma hora e meia Quase duas horas de estrada Eu moro no interior e ela mora na capital E aí eu tô indo pra lá, porque a gente vai terminar uma gravação E já vai realizar o sonho dela e vocês vão acompanhar tudinho Aproveitei pra parar, comprar um lanchinho Comprei um merenguezinho pra levar pro Arco Coloca aqui, as coisas mais grandes Peguei um merenguezinho pra mim e pra minha mãe Pra gente ir tomar um chimarrão junto Comprei um picolé pra mim comer E um gatorade de sabor limão pra mim ir tomando na viagem Agora pegar a estrada Oi gente, tudo bem? Cheguei aqui em Porto Alegre, aqui está minha mãe Marisete Aqui está o doutor Luiz Gustavo Então, eu falei pra vocês que hoje a gente estava realizando um sonho da minha mãe E foi através do Porto Alegre 24 Horas Que entrou em contato com a Oral Sim Que é, olha, a empresa número um pra implantes Você que sonha em voltar a sorrir, né? De repente você nunca conseguiu sorrir de verdade Que foi o que aconteceu com a minha mãezinha A minha mãe, né? A mãe tinha vergonha de sorrir Sim E Deus é tão maravilhoso que colocou a Oral Sim no nosso caminho O Porto Alegre 24 Horas E vocês vão acompanhar porque a gente tem um vídeo bem legal Que eu vou postar aqui no canal pra vocês verem Todo esse trabalho incrível que a Oral Sim fez nesses meses Doutor, explica pro pessoal mais ou menos qual foi o trabalho que a Oral Sim fez Pra arrumar os dentes da minha mãe e a minha mãe voltar a sorrir Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a dona Marisete nos procurou Na verdade a gente fez essa surpresa pra ela, né? Mas quando nós atendemos a dona Marisete pela primeira vez Nós nos deparamos com um diagnóstico de perda óssea De ausência dentária E também de uma autoestima, né, dona Marisete? Lá embaixo, abaulada por conta da falta de dentes Então, qual é o tratamento que a Oral Sim realizou na dona Marisete? A gente instalou implantes dentários A gente realizou uma extração A gente regularizou o tecido A gente condicionou pra ficar saudável novamente E então a gente chegou na parte estética Que agora a gente está finalizando Após um período de cicatrização Que é a instalação dos dentes fixos Devolvendo a liberdade dela pra sorrir E pra mastigar novamente com segurança É, doutor Gustavo Eu quero agradecer do fundo do meu coração A sua gratidão ao Oral Sim Gratidão a você, doutor Gratidão ao Porto Alegre 24 Horas Por estar realizando o sonho da minha mãe Eu não teria condições De poder, né, de proporcionar tamanha alegria pra ela Mas graças a essa empresa maravilhosa E Porto Alegre 24 Horas juntos Estão realizando esse sonho da minha mãe Então, assim, que Deus abençoe muito vocês Tenho certeza que as minhas seguidoras também Vão ficar muito felizes com esse presente Que minha mãe recebeu Né, mãezinha? Sorriso é vida, né? É, eles estão me devolvendo vida É, é incrível Eu estou muito feliz Eu estou sorrindo à toa Viu que linda Cadê a tua mãe, Andressa? Cadê a tua mãe? Está aqui a minha mãe, gente Sorrindo Sorrindo E lá está o sorriso antigo E a gente vai virar a câmera aqui pra vocês verem Gente, olha isso Olha como é que era o sorriso da minha mãe Olha só Olha só A transformação Que a Oral Sim fez Isso é um trabalho de transformação, doutor Parabéns, olha Obrigado, obrigado pela confiança Parabéns Pela paciência, dona Marisete, né? Porque é um tratamento de longo prazo Não é do dia pra noite Então a gente conseguiu esperar o período de cicatrização A gente conseguiu fazer provas de estética Até ficar exatamente como tu gostaria Mas valeu a pena todo sacrifício com certeza Doutor, se o pessoal quiser vir aqui Fazer uma avaliação Qual é o Instagram que eles procuram? Qual é o endereço? Como é que faz pra entrar em contato com a Oral Sim? Tem que entrar em contato através do Oral Sim ou A2 Ou do Facebook Porto Alegre Avenida João Pessoa Então essa unidade aqui em Porto Alegre É uma das primeiras unidades inclusive do Brasil Da rede Oral Sim E nós trabalhamos aqui já há mais de 5 anos Transformando vidas Instalando mais de 3 mil implantes por ano Então a gente tem uma bagagem Já uma experiência muito grande No que tange a respeito dos implantes dentários Tem mais alguma área que vocês trabalham, doutor? Eu vou até falar aqui Pra que as pessoas já Já que elas estão conhecendo um pouquinho mais Da Oral Sim, dessa unidade aqui em Porto Alegre O que elas podem procurar e encontrar aqui? A gente oferece todo tipo de serviço odontológico Então desde aparelhos ortodônticos Agora a gente também entrou com alinhadores invisíveis Que tá na moda também, né? E a gente também trabalha com toda a parte de reabilitação oral Que envolve lentes de contato, facetas, próteses, móveis e fixas Tratamento de canal, que é a clínica geral Peridontia, tratagem gengiva A gente realiza todo tipo de tratamento odontológico Porém o grande foco da Oral Sim sempre foi a reabilitação A transformação E isso passa por implantes dentários muitas vezes Que é ter o sorriso fixo novamente E não usar pontes móveis, próteses provisórias Como muita gente ainda sofre E a minha mãezinha, né, mãe? Ela tava me falando no carro, ela tava tão feliz, doutora Ela está tão feliz Que ela disse, filha, é tão bom, é tão natural O que que tu disse, mãe? Que tu não sente ali? Não sente, é teu Passa a língua ali, você acha que o grande é teu? Nada, não tem, é incrível Não tem a gengiva, é tua É uma, é um dente é teu E ficou perfeita a cor Porque ficou igual o dente dela Né, porque o dente de baixo é dela O de cima não Mas assim, ficou igual Dá um sorriso, mãe Olha ali, gente Que linda Ai, que linda Ficou perfeita pra porfalha E eu fui muito bem atendida Profissionais de primeira É Muito bom Apresentão de dia das mães, né, doutor? Mas ela merece Doutor Gustavo, que Deus abençoe você A Oral 100 Porto Alegre 24 horas por estar com a gente As melhores notícias você encontra lá Meu amigo Diego aqui, o pessoal da Oi Tá todo mundo aqui, né? É, minha mãe é Minha mãe é Foi o motivo, né? Foi porque tu é fã, né, mãe? É Né, Diego? Ela te avisou em serviço Pode ir, pode ir A gente começou falando sobre você, mamãe Porque a Oral Sim Eu tava lá no Porto Alegre 24 horas E a Oral Sim, né? Tá lá, não No Porto Alegre 24 horas E a gente começou a conversar Porque o Oral Sim, gente Já fez um trabalho incrível também Com uma moça que eu apresentava na Record Né? É, a gente A Aline Né, ela fez todinho os dentes dela também Então a Oral Sim já tinha feito esse trabalho incrível Com a Aline Quando eu trabalhava na Record Foi um grande presente pra ela também Né? Receber essa transformação Na época eu era apresentadora da Record Eu tinha um quadro chamado Eu Sobrevivi no Balanço Geral E aí, é Anos depois, né, Diego? Não lembro quanto tempo depois Eu tava lá no Porto Alegre 24 horas Pra você dar uma entrevista E aí entrou o Oral Sim E eu disse Olha, Oral Sim Né? E daí o Diego falando Ele disse Olha, né A gente vai fazer uma transformação Eu digo Diego, por favor Em nome de Jesus Faz alguma coisa Porque eu queria dar esse presente pra minha mãe E aí, olha aí Graças a Deus Jesus tava contando a hora, né? Vambora, vambora É a parceria de Porto Alegre 24 horas Foi essencial, né? Foi essencial Exatamente Então estou aqui pra agradecer A Oral Sim Porto Alegre 24 horas A você, doutor Gustavo A você, Diego, também Todos, né? Unidos nesse objetivo De dar esse presente maravilhoso Pra minha mãezinha Mãezinha, que você sorria muito Que você viva muitos e muitos anos Sorrindo do nosso lado Eu te amo muito E muito obrigada por ser Essa mãezona linda de oração Né? Que é uma mãe de joelho É um filho de pé Uma mãe de joelho É um filho de pé Te amo, mãe Te amo, filha Muito obrigada a todos vocês Todos mesmo Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Vai chorar agora Vocês não tem noção É o que eu disse Sorriso é vida Vocês tão me devolvendo vida Gente, é sério Que bom, que bom Muito obrigada Eu vou chorar junto Vou deixar o Instagram aqui Da Oral Sim, tá? Pra você seguir eles Entre em contato também Vem aqui, né? Realizar todos os procedimentos Que a Oral Sim vai atender vocês Assim, com uma excelente recepção As meninas são umas queridas Também lá na recepção Toda a equipe Todos os médicos São pessoas que realmente estudaram Né? E atendem com amor Porque você não é só um profissional, né? Você A Oral Sim Eles têm profissionais Que atendem com amor Então assim É o estudo É o conhecimento Junto com amor ao serviço Então, por isso que eu indico Oral Sim Muito obrigada Que Deus abençoe vocês Tá? Ó, eu digo Linda Tchau, gente Tchau, mãe Tchau, doutor Ó, vou deixar aqui também no YouTube Daqui uns dias eu mostro pra vocês Todo esse trabalho incrível Que é a Oral Sim Vou colocar aqui no canal Pra vocês acompanharem Esse trabalho incrível Que a Oral Sim fez com a gente Né? Com Porto Alegre 24 horas E se você gostou Curte aí Comenta Compartilha Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, gente Tchau Tchau Tchau